Bora pra análise sem spoilers do filme Uma Noite de Crime à Fronteira. Então fica ligado aí! E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Já deixa um like aí pra ajudar bastante a gente. E esse vídeo aqui é sobre Uma Noite de Crime à Fronteira. É uma franquia que a gente curte um monte, principalmente o filme número 1. É, e aqui mais uma vez a gente vai ver a noite do Purge, né? Aquela noite do expurgo, em que os crimes estão todos liberados. E no dia seguinte era pra tudo voltar ao normal ali, vida que segue. Mas tem uma parcela ali da população dos Estados Unidos que decide continuar com o expurgo e continuar cometendo crimes, né? E a gente acompanha aqui essa história pela perspectiva ali de uns fazendeiros ricos ali do Texas e dos funcionários mexicanos deles. É, o filme prepara ali todo o ambiente, mostrando como os Estados Unidos estão divididos aqui, né? Tem uma boa parcela da população que defende o expurgo, né? Defende essa noite de crimes liberados ali. Vários supremacistas brancos querendo realmente eliminar uma parte da população, uma parte da população de imigrantes. E outra parte dos Estados Unidos querendo acabar com essa história, porque isso de alguma forma estimularia aqueles instintos primitivos nos americanos. E esse filme aqui se passa no Texas e aborda ali essa questão de imigrantes entrando ilegalmente ali nos Estados Unidos. Então a gente vê ali que não só a questão deles chegarem nos Estados Unidos é um grande desafio, mas viver com preconceito também, ainda mais num lugar como o Texas, que tem essa questão social bem forte. É, eu vou dizer pra vocês que quando a primeira vez que eu vi qual seria a sinopse desse filme, eu achei interessante, eu achei que se encaixaria bastante com a narrativa aqui do Purge, né? Porque a gente tem ali uma noite de crimes liberado e isso, teoricamente aqui no lore do filme, né? Faria com que no resto do ano a gente tivesse menos crimes e também se encaixaria nessa questão do conflito ali, porque realmente uma parcela da população gostaria de eliminar uma parcela, por exemplo, de imigrantes. Isso eu acho que faria sentido pra história, pra narrativa aqui esse conflito, né? E o filme ele até começa bem ali, quando ele dá a entender que vai explorar essa questão, mas infelizmente, olha, pouquinho depois, uns minutos depois do começo ele já se perde. É, o filme começa ali desenvolvendo uma milícia ali, um grupo armado extremamente radical, querendo perseguir as pessoas. Eu achei que o filme iria por um bom caminho por aí, mas eles não conseguem muito explorar esse grupo, né? E o filme tem um roteiro bem superficial, bem estereotipado e bem bobo em alguns momentos. Eu vou te dizer que em vários, vários momentos, assim, a gente realmente tem dificuldade de manter a tensão ali no filme. É, como o filme tem, na maior parte dele, uma pegada de ação, a montagem teria um papel muito importante, a edição também. Coloca muitos cortes, assim, as cenas de ação não são tão bem feitas, são muito cortadas. As atuações também não ajudam, a gente tem atuações aqui muito ruins no filme. E o filme acaba se perdendo, não fica nem numa pegada muito de terror, nem numa pegada muito de suspensa e ação. É realmente esse filme que é bem repetitivo e bem maçante de assistir. E outro erro que eu acho que eles cometeram aqui foi tirar aquele elemento que era muito marcante da franquia Purge, que era aquela espera que a gente tinha por aquele alarme final indicando o final da noite de crime, né? Como os crimes acontecem ainda, continuam acontecendo mesmo depois da noite do Purge, a gente perde uma característica que era clássica demais dessa franquia. É realmente, infelizmente esse filme aqui ficou muito genérico, ele ficou mais um filme ali de perseguição à noite e a gente realmente não recomenda esse filme, a gente acha que realmente é uma perda de tempo e olha que a gente gosta muito da franquia, o filme 1 mesmo a gente gostou bastante, mas infelizmente esse filme a gente não curtiu. E a nossa nota pro filme Purge, Uma Noite de Crime à Fronteira, é 2,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro nos próximos vídeos. E até a próxima!